No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre um jogador que pode estar retornando, isso mesmo, Arthur, ele mesmo, gurizada. O nosso volante campeão da Libertadores 2017, Rei Arthur, pode estar voltando. Como assim? Que história é essa? Hoje surgiu uma notícia lá do jornal da Itália, o Tuto Sport, é um jornal conceituadíssimo que trouxe a informação que o Arthur está fora dos planos de Alegre na Juventus e está na mira do Grêmio, mas também Arsenal e Roma estão observando a situação do jogador. Então o Arthur, gurizada, o volante Arthur, campeão da Libertadores, está na mira do Grêmio, só que daí vocês vão ficar perguntando, tá, mas peraí, mais um volante? O Grêmio está virado em time de volante agora? Que coisa estranha é essa? Pois bem né, gurizada, pode ser mais um volante? Pode, mas com certeza é melhor do que os que nós temos também, né? A gente tem que colocar isso numa balança, né? Lucas Leiva, Arthur, imagina esses dois juntos, cara. Só esses dois juntos são melhores que qualquer outro volante que nós temos hoje, mas a gente sabe que não precisamos. Não quer dizer que o Grêmio já está negociando, que vai contratar, isso é só uma informação de que ele está especulado no Grêmio. O Grêmio está mirando ele, está interessado no jogador, porque se o cara não está mais nos planos da Juventus, porque ele não, né, pode conversar com o Grêmio de repente, qual seria a situação para ele retornar aqui para Porto Alegre para jogar aqui no Grêmio, beleza? Então, gurizada, o que vocês acham de Arthur voltando para o Grêmio, hein? O que vocês acham? Primeiro, minha opinião, tá? Seria uma ótima aqui para o Grêmio? Cara, com certeza, sem dúvidas. Mas eu não sei se valeria a pena pela questão monetária e pelo Grêmio não precisar de volante no momento, minha opinião, tá? O Arthur, ele possui um contrato com a Juventus até 2025. Olha, tem toda uma situação também. Ele recebe 7 milhões de euros por temporada. Aí, lá na Itália, né? Pela cotação atual, ele recebe algo em torno aí de 39 milhões e 200 mil reais por ano em salários. Se for dividido por 12 meses, né, para o ano todo, ele receberia aí 3 milhões por mês lá na Itália, mano. Então, o jornal Tuta Esporte da Itália, ele revelou também que o clube colocou definitivamente que o jogador está para sair e está a negócio. Colocou ele no mercado. Tipo assim, ó, vai, Arthur, procura a tua turma, vai para um time aí que tu quiser, o que pague, o que tu queira, o que nós queremos e eras isso. Mas, cara, é um valor alto. É um valor alto. Não, olha, minha opinião racional, não é o momento de trazer o Arthur. Mas, enfim, na publicação do Tuta Esporte também diz que é um jogador de um peso enorme para o clube, com certeza. Muito por conta do alto salário. E também por não ter entrado no ritmo aí do time da Juventus, né, para jogar o futebol italiano. E na reportagem do jornal italiano também, o Arthur tem sido, diz, né, que o Arthur foi observado também pelo Arsenal e não descarta também uma possível negociação envolvendo o Nicolo Zaniolo, meio campista de 23 anos da Roma. Então, o Grêmio entra nessa, para monitorar, né, não está dizendo, não estão falando que o Grêmio já entrou negociando, que já deu valores para o Juventus ou para o Arthur. Ó, vem, vem por esse valor, é isso, é aquilo. Não, cara, não tem proposta nenhuma. A reportagem só diz que o Grêmio sonha com uma possível volta de um dos heróis do tricampeão da Libertadores América e estaria cogitando aí um pedido de empréstimo ao clube da Juventus. E depois também saiu a informação, começou a repercutir, né, no Twitter e saiu a informação aí lá para os italianos também de que a torcida quer muito o Arthur de volta. Que, ó, cara, quem não queria, né, o cara saiu jogando muito bem daqui, saiu campeão daqui. Era uma das principais peças do time do Grêmio. Era um jogador que mexia muito bem naquele meio de campo, ele se encaixava muito bem com o time do Grêmio. Então, por isso que, cara, todo mundo ficou muito, né, eufórico. Mas, pezinho no chão, Grudal, já temos volantes, já temos alguns jogadores ali para mexer no time. Vamos ver como é que o time vai estar. O Grêmio não tem grana para contratar ele agora. E, cara, se ele fosse retornar para o Grêmio, de repente, para o ano que vem. Mas eu não sei, cara, eu acho que ele ainda tem chão ainda lá na Europa, né. Eu acho que ele vai tentar um pouco mais por lá, na minha opinião. Então, comenta aí, gurizada, o que vocês acham de Arthur de volta no Grêmio. E fora o Arthur, né, agora temos o Lucas Leiva, que já retornou. Vai jogar no sábado, já está no BID, o Lucas Leiva, o Guilherme e o Tassiano. Os três podem estrear no sábado, agora, contra a Ponte Preta. E é isso, gurizada. Vamos ver como é que o time do Grêmio vai se portar com essas peças novas. Eu espero que o Grêmio mude, cara, não empata, não perca mais. Jogue bem, ganhe as partidas. É o que a gente espera para o Grêmio daqui para frente. Jogo do Grêmio contra a Ponte Preta. Pretendo estar no setor Gramado Oeste. Então, quem estiver por lá, tamo junto. Vamos trocar uma ideia, participa do vídeo, tira uma foto aí comigo e é os guris. Tamo junto. Gurizada, me segue também nas minhas redes sociais. Está tudo aqui na descrição, redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Quai. Mano, me segue tudo lá, que o negócio vai começar a bombar de conteúdo e vocês não querem perder, mano. Porque o conteúdo, vocês sabem que é de qualidade, né? Não é feito nas coxas. Aqui o conteúdo a gente faz com qualidade. Vai ter muita coisa boa vindo aí. Beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. É o Grêmio, é os guris e não adianta. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.